Jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, estamos aqui diante da Karina da Vigilância, ela que é do setor de? Epidemiologia. Karina, qual o motivo de você estar aqui hoje na Delegacia do Juquitiba? Então, Guto, mais uma vez nós somos vítimas do fake news, né? Dessa vez com o resultado de exame, onde relatava que uma pessoa tinha tido resultado positivo para o Covid-19, porém, esse resultado ele é falso, não procede, nós entramos em contato com o Adolfo Lutz de Itacirica, eles entraram com o Central e realmente não existe. Então, para respaldo da Vigilância e da Secretaria de Saúde, nós viemos até aqui na Delegacia, eles abriram uma exceção para nós e nós fizemos um boletim de ocorrência, né? Certo. Onde, né? Mas, como eu já disse, é um respaldo para nós. Certo, Karina. Como que a pessoa pode fazer um laudo de um instituto e publicar para todo mundo que uma pessoa está contraída como positivo com o coronavírus? É muita maldade, né? É, então. E eu peço para que as pessoas não repassem esse tipo de informação sem entrar em contato conosco. Porque nós não estamos escondendo nenhuma informação da população, nós estamos agindo com a maior transparência que é possível. Aliás, eu acabei de ouvir a secretária a respeito de um outro fake news, que foi um áudio. E a gente está deixando bem claro. Por favor, é até chato falar isso. Mas, gente, só acredite quando vocês verem um vídeo de alguém realmente da Secretaria da Saúde no jornal, agora é sério. Não acreditem em texto e em áudio publicado pelo WhatsApp. Não é isso, Karina? Isso mesmo. E para fins de orientação, se alguém precisar estar entrando em contato com a vigilância ou com a secretaria, a gente está dando todas as orientações que são precisas neste momento de prevenção. E é isso, pessoal. Peço a ajuda de todos vocês, porque sozinhos nós não iremos conseguir. E continuem com a prevenção. Quem pode ficar em casa, fique em casa mesmo. E não repassem informações que não forem verídicas. Procurem sempre confirmar no site do Ministério mesmo, ou até com o aplicativo também, que tem do Ministério da Saúde agora, ou ligando para a nossa secretaria. Tranquilo, então, Karina. Muito obrigado pelas informações. Portanto, fake news é crime. Não repassem. E a polícia já vai investigar esse caso aí, do laudo falso que foi publicado na nossa cidade. Karina, muito obrigado. Nada.